Oi amigos, boa noite, bom dia porque eu tô gravando vídeo de manhã, fala oi amor, diz alguma coisa mais em português amor, como eu prometi eu ia gravar alguns vídeos em português mas eu tô devendo ainda publicar o vídeo que eu falo sobre os documentos e os passos a passos que é importante pra poder vir estudar na Espanha, pra um brasileiro, claro mas enquanto eu ainda não edito este vídeo, porque está muito grande, eu preciso editar, preciso colocar ele bonitinho, eu vou fazer esse outro e vou postar pra vocês português, então, o que eu tô fazendo hoje no vídeo em português é porque eu vou contar pra vocês alguns segredinhos que a gente tem preconceito com o brasileiro e uma expectativa muito grande com o europeu, não posso contar tudo porque tem coisas que as pessoas vão ver, talvez me entendam e aí eu vou criar um problema talvez eu fique sem família e sem amigos, então eu não vou poder contar tudo, mas eu vou contar algum detalhe, vamos lá o primeiro, a gente pensa que todo baiano é preguiçoso, aqui a gente tem um preconceito mais pro brasileiro, né? mas aí no Brasil a gente sabe que é voltado principalmente para o baiano preguiçoso, que estira o feriado o máximo que pode, ah, se o feriado é na sexta, desde a quinta já não trabalha e na segunda não vai gente, vou contar um segredinho, europeu também é assim, e se for no sul, pior, se pegar aqui a zona Itália, Latino, Itália, França, Espanha somos iguais, sabe? todo mundo adora esticar um feriado, todo mundo pra vocês terem ideia, aqui na Espanha, Semana Santa é literalmente Semana Santa de domingo de Ramos a domingo de Páscoa, aqui é uma loucura, sabe? tipo, algumas coisas até abrem na segunda, na terça e na quarta, mas só de manhã, de tarde fecham a faculdade não tem aula a semana inteira, até a academia, 3 horas da tarde, fechada é realmente uma Semana Santa então assim, não é só baiano que gosta de esticar feriado, não, sabe? todo mundo adora esticar feriado, europeu também gosta, espanhol também gosta de esticar feriado segunda coisa, que a gente tem aí o preconceito contra o brasileiro ah, brasileiro fala alto, é mal educado, brasileiro adora fura fila, isso na Europa não acontece falso, mentira, acontece sim, acontece várias vezes aconteceu comigo situações super constrangedoras em Paris de você falar assim, velho, de verdade você é europeu? que esperança eu tinha de um europeu mais educado? gente, é o ser humano, não é brasileiro, não é baiano, nada, cearense, também tem muito preconceito com cearense, não, é ser humano, o ser humano por si adora tirar vantagem das coisas, e o europeu também galera, aqui na Espanha então, o espanhol é bem brasileiro, né amor? assim, na Espanha a gente se parece muito com os brasileiros e no sul em Andaluzia parece mais ainda com os baianos, sabe? adoro tirar uma casquinha, uma vantagenzinha das coisas, somos iguais, meu povo, igual, igual, eu sei que somos iguais, hein? é só uma... não sei falar, tá? enfim... eu entendo tudo, hein? você entende tudo, né amor? meu amor tá bombando no português e nosso terceiro detalhezinho que eu vou contar pra vocês, pra vocês não ficarem com essa ilusão, o sistema de educação da Espanha é verdade que é melhor do que o brasileiro por uma questão até de anos, né? assim, pense que a faculdade onde eu fiz o meu mestrado tem quase 500 anos, é o tempo que o Brasil tem de construção inteira, então é normal que aqui eles estejam mais avançados, que eles tenham um sistema de educação melhor por quê? porque eles têm mais experiência no assunto, eles têm mais tempo não significa que o Brasil não chegue lá, eu acho que o Brasil pode chegar lá, sabe? mas, mesmo que seja melhor do que o sistema brasileiro, também tem problemas também existe quem indica, também existe professor que falta aula também existe professor que não corrige, também existe professor sacana também existe aluno esperto colando, também existe falta de material então, assim, não é perfeito, sabe? a Europa não é um país dos sonhos gente, perfeição só vai existir no céu enquanto o céu não chegar, enquanto a gente não for pro céu, vai existir problemas e a Europa não é diferente, tá? a Europa não é essa maravilha que as pessoas pintam e desenham aí no Brasil mas é bom é bom, é bom, não vou dizer que não é bom e pra terminar eu vou contar um segredinho pra vocês que é verdade que o europeu não gosta de tomar banho mentira é verdade, é verdade, é verdade gente, eu vou terminar esse vídeo assim não vou dizer quem, não vou dizer quem, não posso, tô proibida mas eu conheço gente que ficou uma semana sem tomar banho mas não sou eu não, não foi Christian, nem foi ninguém da família dele e nem era espanhol, é verdade a gente tava aqui, mas não era espanhol uma semana mas não foi uma semana no sofá, tipo, de boa, não no frio foi uma semana saindo, indo pra faculdade, indo pra academia tudo, fazendo vida normal uma semana sem tomar banho peguei essa enfim mas não era espanhol é, não era espanhol, é verdade mas enfim, meu amor, tava aqui gente, um beijo muito grande desculpa o vídeo feito assim no carro é porque eu tinha as ideias a cabeça tava aqui eu falei, ó, se eu não fizer agora eu vou esquecer e eu espero que vocês gostem e se vocês lembram de alguma outra coisa o pessoal que já morou aqui na Espanha eu tenho muitos amigos que moraram não só na Espanha, na Europa de uma forma geral moraram também na Austrália, enfim se vocês tiverem outros detalhes aí que a galera pensa, né que no Brasil é só acontece no Brasil, né pense no absurdo na Bahia tem precedente enfim manda mensagem pra mim que a gente pode fazer uns vídeos aí com intercâmbio um beijo enorme tchau tchau mamão adeus